Não dizes nada? Porquê? Faz alguma diferença? Eu fartei-me fazer aviso sobre o Pedro, nenhum deles resultou, pois não. Então é mesmo verdade. O Pedro de alguma maneira conseguiu que te levantasse em suspensão. O que é que lhe deste em troca, Lourenço? É isso mesmo que tu estás a pensar. Eu não estou a pensar em nada. Eu só quero... É uma ideia romântica de que o herói voltou para salvar a donzela. Claro, na vida real nem sequer há heróis nem finais felizes. Desculpa informar-te. O que é que lhe deste em troca? Ele fez-me uma proposta que se eu me afastasse de ti, ele conseguia a minha licença de volta. Tu aceitaste? Aceitei. Claro, anda lá, tu sabes como isto é importante para mim. E esse gajo consegue sempre explorar a fraqueza dos outros. Está sempre no sítio certo, a hora certa, pronto, e empréstimo. As coisas de continuar, eu já percebi a ideia. Obrigada pela franqueza. Clara. Ouve. Por favor, não digas nada a isto ao Pedro. Não digas que eu te contei, senão esse gajo vai se fingar e nós todos sabemos que aquilo é capaz. Não te preocupes. Não me contaste nada. Obrigado. Lourenço, podemos falar hoje? Não, não, falamos amanhã, Tânia. Agora eu não posso. Isto assim é muito difícil, eu assim não consigo. Não, não, falamos amanhã. Não, não, falamos amanhã. Tchau, tchau.